Pessoal, aqui é o Paulinho da Mundialtina, a gente vai estar apresentando para vocês no vídeo de hoje como é feito o teste de sua cor na embalagem da Souvenil e a cor que a gente vai estar fazendo é violeta queimando. Está no leque da Souvenil na página 202, ok? Essa é a embalagem, só para o cliente estar fazendo o teste, ela vem em branca, a gente vai acrescentar corante agora na cor violeta queimando. A CIDADE NO BRASIL A máquina injetou corante, só que agora a mistura dela, ela é feita manual, porque o batedor não tem prensa para a embalagem. A gente fecha o frasquinho aqui e começa a sequalhar. Tem que agitar bastante para misturar bem, ou então pegando o batedor e fazer todo o movimento também. Eu agitei aqui o frasquinho no intervalo de um minuto, e agora quando vocês verem, está pronto. Vamos verificar a cor. Essa é a cor depois de pronto, violeta queimado, uma cor suave, bonita. Essa é a cor no leque, para quem quiser obter conhecimento, violeta queimado, está na página do leque da Souvenil 202, ok? Está fazendo aqui uma demonstração, como que fica a cor na folha. Ela fica, é um roxinho clarinho, suave. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, se inscreva e até a próxima.